Olá pessoal boa noite é que eu muito prazer que estou aqui mais uma vez né com vocês Márcia Peçanha hoje vai ser mais descontraído tá do que outras das vezes anteriores porque hoje eu estou aqui tão somente para agradecer a vocês pela preferência que foi me dada nesse longo ano aí né de dois mil e vinte e um gente então começa a entrar aí para assistir esse vídeo que vai ser rapidinho então não vai tomar muito tempo de vocês tá será rapidinha para agradecer mesmo e desejar todos vocês aí um feliz Natal né um ano novo de muito sucesso tá bom então começa a compartilhar aí por favor esse vídeo para que todos é possam receber né meu feliz Natal de hoje chegando aí já né gente Natal tá bem assim bem no cantinho já bem chegando aí para gente sábado que vem então já é Natal né e temos a véspera aí no dia 24 que é na sexta-feira gente e quantos planos né quanta gente aí viajando já tô sabendo tem muitos passeando no Brasil vendo os familiares com eles olha que delícia né e tem aqueles também estão indo para Flórida gente a Flórida também é maravilhosa passear o Natal já estive lá nessa época do ano tem aqueles que estão indo para Cancun para Aruba gente é muita gente viajando e é muito legal poder ver você né desfrutando desse tempo com a família depois de um ano tão duro que tivemos né de trabalho e esse negócio do Covid-19 também né que deixou a gente também assim ele saturado né com tudo isso então gente vamos entrando aí e eu quero então começar né agradecendo a vocês nem como não agradecer a vocês que sempre me deram aí a oportunidade de de entrar na sua casa ou entrar no seu carro está falando aqui toda semana para vocês nessa mercado imobiliário aqui nos Estados Unidos estão eu aqui Márcia Pessanha para quem não conhece eu sou corretora aqui nos Estados Unidos e faço live toda semana né e tem aqueles que já estão assíduos né assistindo a meus lives né e gente olha e como tem sido bom para mim né esses momentos de desses lives né é um aprendizado muito grande para mim e aprendizado para muitos porque eu tenho muita gente que me manda mensagem no WhatsApp no Messenger e fala assim Márcia como é bom poder ouvir você explicar para a gente essa essa questão de comprar casa como fazer para comprar casa nos Estados Unidos como eu posso começar eu tenho IT numbers será que eu posso comprar ou eu tô no Brasil eu posso investir nos Estados Unidos gente são tantas perguntas que eu recebo no meu Messenger no meu telefone também e é tão gostoso saber que você que está aí né ou que esteja no Brasil ou que esteja aqui nos Estados Unidos também no Canadá eu tenho cliente também do Canadá que me assiste então gente é tão gostoso poder saber né que você está aí né apoiando meu trabalho e eu poder estar aqui né e de alguma forma está ensinando a vocês né preparando vocês e como fazer né que às vezes tão difícil informação né informação correta né muitas vezes não é fácil você ter porque nem todos as vezes se dedicam né a chegar aqui porque realmente é trabalhoso chegar aqui poder tá falando para vocês tá bom então eu quero nesse momento agradecer a vocês aí gente que me deu o privilégio de poder trabalhar com vocês eu poderia estar aqui citando várias famílias né que teve teve a realização da da compra do seu imóvel que realizou esse sonho né que é comprar o seu imóvel aqui nos Estados Unidos gente eu tenho pessoas que comprou pela primeira vez eu tenho também aqueles que compraram para investimento aqueles que comprar tem o cliente também que daqui aqui nos Estados Unidos tem modo no Brasil gente no Brasil que me procurou poder vender o imóvel no Brasil então são tantas experiências e eu acabo aprendendo demais que vocês né porque eu muita experiência para mim e tem sido muito bom de muita muita valia para mim realmente estar aqui com vocês cada dia então eu quero tirar esse momento aqui tão somente para agradecer a vocês hoje não vai ter ensinamento nenhum tá tão somente em agradecimento a cada um de vocês a cada família que me deu o privilégio de poder estar com vocês e comprando o seu imóvel que é seja para investimento que é seja para você morar ou aqueles também que venderam posso esquecer né dos vendedores né aqueles que venderam seus imóveis comigo tem aqueles que foram embora o Brasil teve aqueles que compraram e que e decidiu comprar algo maior né ou talvez investir e vender para poder investir ou vendeu para poder para a Flórida então gente eles são vários tipos várias experiências que passei esse ano que olha eu só tenho agradecer a cada um de vocês tá bom e se você que está aí ouvindo falar poxa massa tá falando tudo isso aí mas eu não tô incluindo isso aí porque eu não comprei minha casa ainda gente olha não desanime não desanime mesmo porque porque o mercado ele está super aquecido ainda tá e você ainda pode adquirir o seu imóvel aqui nos Estados Unidos então se você não adquiriu seu imóvel esse ano 2021 você pode adquirir em 2022 sabia disso basta você me ligar tá no 508 509 5996 eu vou poder sentar com vocês no meu escritório ou na sua casa tá e vou poder conversar com vocês então passo a passo de como você vai fazer para poder comprar o seu imóvel quer seja no comecinho lá gente do seu crédito hoje não teve cliente que me ligou eu tava dirigindo e o cliente me ligou mas eu quero comprar minha casa não comprei minha casa esse ano ainda mas eu quero comprar e preparar para o ano que vem por início do ano que vem então já é uma pessoa que me procurou esse ano tá vai ser hoje me ligou hoje e para poder comprar no início do ano que vem então gente a oportunidade está aí tá eu estou aqui poder servir a vocês então se você não não comprou não chore não fique triste não fique zangado porque a oportunidade sua vai chegar tá assim como chegou para muitos ano passado esse ano agora para muitos vai chegar também a oportunidade esse ano agora de 22 tá e que 2002 seja um ano assim super abençoado para todos vocês quer seja financeiramente falando quer seja passar a luz também né porque nós precisamos saúde né gente sem saúde a gente não trabalha sem saúde a gente não não conta nosso imóvel na verdade então o meu desejo aqui é que vocês tenham bastante saúde tem uma vida muito feliz com a sua família tá e porque não comprando seu imóvel né a felicidade de querendo também ser móvel justamente essa família então vai ser um prazer muito grande eu tenho aquelas pessoas que me perguntam assim Márcia o que vai estar acontecendo com o mercado de 2022 gente olha muito importante essa pergunta tá muitos me perguntam tá e eu tô aqui para dizer o seguinte gente o mercado ele vai continuar vai se manter aquecido como esteve agora esse ano passado e o ano anterior tá então se você tá pensando ah eu não comprei minha casa porque tá com medo de mercado que pode ser que deu uma queda ou os juros podem cair e eu posso adquirir algo melhor gente não pense assim porque eu estou aqui hoje tá com uma estatística tá do é o housing market forecast é o forecast né do mercado imobiliário aqui dos Estados Unidos para 2022 gente eu eu mesma fiquei assim surpreendida com o que li ontem tá essa semana ok dizendo que o modo de rito ele tá o a projeção para o mortgage né para a sua hipoteca para seu seus juros da hipoteca é de continuar subindo né não sei se vocês lembram mas esteve mais baixo anteriormente ainda não está alto está ainda recorde low é considerado recorde low aqui tá em três por cento dependendo dos seus juros dependendo do seu da sua pontuação de crédito né então os juros vão continuar subindo vão continuar subindo sim a gente não sabe o quão alto ele vai chegar tá isso não não tem a previsão não 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 se diz ainda a onde ele vai chegar né esse juros mas a pre a prejeção é de que vai continuar subindo e não sabemos até até que número né até que o passo vai chegar mas então a boa notícia é que os juros ainda estão baixos apesar de estar subindo ele né você tem chance de comprar com juros baixos porque os juros ainda tão baixo considerado alguns anos atrás que esteve seis por cento né teve juros aí de seis por cinco por cento seis por cento sete por cento e atualmente como social você tem os juros aí de três por cento gente é bom demais né então nós não saberemos não sabemos né ainda até até onde vai chegar mas que vai continuar subindo tá temos aí né o inventário né o número de casas no mercado eles ainda estavam está muito baixo gente tem cidades aí eu tava olhando por exemplo em ashland somente uma casa disponível no mercado atualmente hoje tá aí malbro me parece que mais ou menos mais cinco casas disponíveis e freio também tem muito pouco tá e por aí vai gente então eu poderia estar citando aqui várias cidades para vocês e te mostrar número de casas que nós temos no mercado hoje e isso não vai mudar tá gente não vai mudar esse recorde de de número baixo de imóveis no mercado ele vem assim de muitos anos que não acontece isso tá pesquisa fala que 100 anos atrás que aconteceu isso olha só gente eu fiquei assim assustada de ler isso aqui né 100 anos atrás é muito tempo atrás né a gente nem existia na verdade então e hoje esse recorde logo a de imóveis no mercado né então realmente esse esse recorde de baixa de imóveis número de imóveis no mercado vai continuar também tá então não pense que vai ah vai multiplicar o número de casas do mercado e vai facilitar para mim tá comprando ou que vai piorar para o dono da casa ou melhorar para o dono da casa gente é isso aí que eu tô falando vocês os juros vão subir vão continuar subindo como já tem subido e o número de imóveis vão continuar baixos né então quer dizer é o horário de cor é hora de comprar é hora de comprar e o detalhe eu quero te falar aqui tá eu tenho uma cliente que acabou de ter uma oferta aceita olha só próximo ao natal tá ela teve a hora que ela aceita deve ter mais ou menos uma semana e meia tá ela foi aceita e eu falei para ela assim olha você não desiste porque como a cliente é uma cliente é feitei a com 600 mil de crédito né e é feitei não é feitei eu não sei tantas ofertas porque porque o cliente não é frente é feitei tá é um cliente mais é de ver mais a mais sensacional mais difícil vamos dizer assim né não seja mais difícil mas um cliente mais complicadinho talvez para poder pegar o financiamento com mais restrições né do tipo de financiamento então os donos não querem riscar e preferem pegar o convencional então essa cliente falei para ela não desista porque aproveita agora o momento que tem muita gente passeando muita gente pensando em festa muita gente comprando muita gente naquela furia de natal e no novo então você fica atenta fica alerta porque esse é um momento bom para você que está pensando em comprar e sair à frente da sua competição né então foi o que aconteceu gente essa cliente eu corri com ela numa casa lá em Draco eu corri com essa cliente a casa saiu no mercado eu fui rapidinho com ela lá a gente mandou a oferta rápida a oferta foi aceita logo assim de primeira e ela ficou assim pasma de falar assim ela falou Marcia o que você falou é verdade e realmente gente aconteceu eu alertei a ela ela estava quase desanimando porque está chegando natal já né e ela mas a gente não vai conseguir acho que chegar no Japão no que veio eu falei assim não não faça isso vamos continuar e gente ela conseguiu então comprar o lindíssimo imóvel dela lindo lindo a casa e com a rua maravilhosa tá aquela rua que faz o mu assim né então tudo que ela queria a casa tem e ela está super feliz então é isso entendeu gente então mesmo sabendo que o mercado está com esse número baixo de casa no mercado existe maneiras de você ainda conseguir comprar o seu imóvel né mesmo com essa loucura né de tanta gente comprando né então esse aí é um tipzinho que eu dou pra vocês tá joia e também quero dizer pra vocês que essa questão do né do inventório do inventário está muito baixo número de casas muito baixo né como eu falei aqui antes algumas cidades tem muito pouquíssima casa no mercado tá eu tenho cliente comprando vendendo sua casa e querendo comprar uma casa maior uma new construction por exemplo e está bem escasso né você não tá vendo muito new construction nessa área de fremer essa área de hollyston você tá vendo muito você vê mais pra área de newton você vai ver bastante tem bastante new construction ali na área de newton na área e no parâmetro lá de boston porém nessas áreas a de south boro área de hollyston hoppkington até você encontra algumas tá porém um valor bem alto e que às vezes muita gente não consegue comprar tá bom versus por exemplo em newton as pessoas que moram em newton ou brookline elas têm um poder aquisitivo muito maior dessas pessoas não tem problema pra comprar né então qualquer casa as vezes estão comprando mesmo né então quer dizer gente é isso que tá acontecendo com o mercado imobiliário então a bom para o vendedor e bom para o comprador então se você está pensando em vender o seu imóvel gente aproveita a oportunidade agora tá porque o mercado continua alto o mercado continua com muita gente lá fora comprando então é o momento bom para você compreender seu imóvel é aumento muito bom para vender seu imóvel é também o momento bom para você comprar o seu imóvel sim eu diria que sim tá porque porque os juros estão ainda baixos vão vai começar a subir vai continuar subindo agora né então por que esperar os juros subir mais ainda acho que eu acho que não faz sentido né você esperar quando você sabe já porque a o da o a o marketing o forecast do a do real outras aqui do real estate tá falando que vai subir os juros então se vai continuar subindo os juros porque você vai ter decidido esperar o que vai acontecer né quando você pode comprar a não ser que você não possa comprar agora você tem que preparar mercado ainda a eu tenho que preparar meu crédito eu tenho que preparar minha declaração de imposto aí diferente né aí é muito diferente mas se você já está preparado para comprar já tá com a própria avação na mão não existe motivo mesmo para você esperar tá então o que que vai acontecer muitos que com muitos viram né quem comprou há dois anos atrás olha hoje gente seu imóvel ele vale assim muito mais do que o valor que você comprou se você viesse a comprar hoje o mesmo imóvel que você comprou dois anos atrás você não conseguiria comprar talvez quer dizer certamente não comprei nenhum valor né com certeza e talvez como muita gente aconteceu com muita gente é você não ter mais o poder de compra né porque vamos dizer se você ficar aprovado para 350 mil há dois anos atrás e comprou a sua casa levanta a mão para o céu porque hoje 350 mil você não compra vai comprar o que talvez um townhouse mas uma single family raramente eu não sei que estava para cidadezinhas bem longe bem distantes né então quer dizer gente então é isso tá então é o momento de vender sua casa é uma de sua casa porque você pode vender o seu imóvel que você tem hoje e fazer um upgrade nem comprar uma casa maior como muitos têm feito tá e comprar uma casa nova uma casa construção 2022 2021 ou talvez uma casa maior né então momento é esse tá bom e você tá pensando em comprar também mesma coisa gente vendendo ou comprando é o momento desde que a gente esteja preparado né então essa informação que eu tenho para você do mercado imobiliário atual tá e eu quero aqui gente é antes de mais nada agradecer a vocês mais uma vez muito obrigado se você não nunca ouviu falar de mim né nunca ouviu falar sobre a marcia peçanha dá um pulinho lá no meu canal do youtube tá marcia peçanha no meu instagram talvez você já esteja aí no instagram né é marcia peçanha também sem peçanha com 2s o meu facebook é o rio do marcia peçanha ok também tem a página pessoal meu facebook pessoal que já está cheio mas você pode também lá marcia peçanha tá bom mas a minha página ela estava aberta qualquer um pode entrar e e começar a aprender mais ali gente e poder saber mais sobre o trabalho como funciona como funciona a compra aqui nos estados unidos né então você pode aprender um pouco mais comigo também o meu meu website que é marcia peçanha www marcia peçanha.com ali também você pode ver imóveis nos estados unidos então você está pensando em comprar o seu imóvel dá uma checadinha lá vai lá você pode checar imóveis em todo o massachusetts tá você pode dar uma olhadinha nas casas ali ver os preços comparar e realmente fazer comparações por exemplo ali tem casas que eu vendiam anos atrás você poder comparar então os valores que foram vendidos há dois anos atrás há um ano atrás porque está sendo oferecido hoje tá bom ou talvez você está querendo vender o seu imóvel quer fazer uma comparação da sua casa atualmente tá você pode ir lá também e fazer uma avaliação do seu próprio imóvel tá e se você precisar da minha ajuda é claro pode me contratar de lá mesmo ou me liga também no celular 508 509 5996 e eu poderei sentar com você explicar um pouquinho melhor sobre o processo da venda do seu imóvel como você comprar sua casa vendendo a sua casa no tempo né comprar e vender no tempo como você pode fazer isso ou como você pode investir né no mercado aqui a e multifamília por exemplo eu tenho clientes aqui que nunca pensou que pudesse comprar um imóvel aqui nos estados unidos fechou com o seu imóvel comigo ele tá feliz da vida comprou triplex né lá em houston leonister fremyham eu tenho vários em sobres também agora pouco tempo fechei também uma casa agora gente então oportunidade está aí tá eu trabalho em todo massachusetts serviço presencialmente tá então eu posso acompanhar você desde o iniciozinho lá do financiamento tá então você tá pensando em pegar um financiamento me liga primeiro me liga para poder saber marcia como é que eu faço meu trabalho é esse eu tenho w2 ou eu tenho tnt 99 e como é que eu posso fazer qual o banco você poderia me indicar eu estarei então ali ouvindo você e tentar te instruir da forma melhor onde você deveria ir tá joia porque são milhares de bancos aí fora né gente milhares de bancos e as vezes o cliente ele fica assim perdido né sem saber para onde começar ou para onde ir e fazer o seu financiamento primeiro então gente se você não sabe como fazer como começar me liga então que eu posso e poderia então te dar a instrução necessária para que você possa então começar né colocar então o seu pé lá na frente então em 2022 então começar né realizar esse sonho tão maravilhoso que realmente é ter o seu imóvel tá bom gente e você aí gente que tá olha quem sabe desalugando ainda seu imóvel você tá aí mora de aluguel né mas nunca pensou em comprar o seu imóvel gente dá uma paradinha pensa tá eu tenho várias pessoas estão me ligando fala marcia aluguel realmente tá assim um absurdo eu nunca pensei que eu fosse comprar que eu fosse querer ser dono de um imóvel mas olha para eu não poder pensar em a situação dos valores dos aluguéis atuais aqui não vale a pena eu ficar alugando quando eu posso comprar o meu imóvel tinha um cliente agora mesmo a ele fechou agora no aluguel comigo ali em boston e ele veio de quenças tá ele mudou de lá para cá e tá vindo trabalhar aqui né e esse cliente falou comigo hoje Marcia eu tô fechando na minha casa no meu aluguel com você hoje mas daqui a um ano no máximo eu quero fechar com você na minha casa nova então que satisfação né que maravilha ouvir isso a pessoa porque o aluguel realmente tá caro ele veio de lá de quenças para cá favorado com os valores do aluguel ele falou Marcia eu não vou ficar pagando aluguel aqui por muito tempo eu vou comprar o meu imóvel então quer dizer gente olha comprar o seu imóvel realmente seria acho que seria um bem maior que você poderia dar a sua própria família né então vamos lá vamos comigo então procure por mim Marcia Peçanha eu poderei te ajudar com certeza e eu quero também agradecer a você porque eu ganhei né um meu título na minha companhia na Remax né a Remax é uma grande companhia companhia internacional tem no Brasil tem aqui tem todo lugar e a Remax né me deu o privilégio né eu recebi uma cartinha linda maravilhosa deles a semana agora né foi bem no início da semana dizendo que eu fui eu fui escolhida por eles né como uma das melhores corretoras de toda a Remax de New England gente que satisfação eu poder receber um orgulho muito grande para mim não falo isso com assim ah com muitas me sentindo a melhor de todas nada disso tá mas eu eu venho falar isso aqui para agradecer a você porque se eu recebi esse prêmio se eu ganhei esse prêmio é porque vocês me deram essa oportunidade né porque veio de vocês né se não fosse você tá caindo no papel se não fosse vocês comprando comigo me dando a preferência eu jamais chegaria onde eu consegui chegar hoje atualmente só tem a agradecer a vocês mesmo gente então muito obrigado muito obrigado mesmo tá esse prêmio meu esse esse troféu vamos dizer esse prêmio que eu ganhei da Remax ele não é tão somente meu ele é seu também tá bom e eu quero muito poder compartilhar isso com vocês eu quero poder estar aqui com vocês hoje esse ano de 22 fazendo live com vocês aqui gente instruindo vocês toda toda semana que possível for todos os dias se vocês me ligarem também para poder te instruir melhor sobre compra e venda do seu imóvel tá bom gente então eu tô aqui poder agradecer a vocês hoje muito obrigado eu quero desejar vocês um feliz Natal tá que a sua família que vocês tenham um ano assim maravilhoso tá em 2022 e que esse Natal seja Natal repleto de muita alegria muita saúde muita paz muito amor precisamos demais tudo isso na verdade tudo que tem acontecido né não tem sido fácil para mim mas para ninguém tem sido fácil questão de convite na intim né foi um ano de muita luta muitos pensaram que iriam desistir que a companhia fechar e graças a Deus estão aí trabalhando lutando muitos de corações móveis gente quem diria que os imóveis estariam na alta e que está no mercado desse né com a pandemia aí nos cercando né então Deus é maravilhoso Deus é muito bom e Deus ele pôde a me usar e para que eu pudesse abençoar a vida de vocês né de muitos de vocês né que me procurou e comprou seu imóvel eu fico muito feliz de poder estar aqui com vocês e eu quero agradecer então somente agradecer e dizer muito obrigada vocês por esse ano para mim de que foi um ano muito grande muito bom no meu trabalho tá o ano 2021 foi um ano assim excelente cada ano que passa só melhora graças a Deus por isso graças a vocês aí e eu vou te agradecer você gente muito obrigado mais uma vez eu não tenho palavras para poder expressar minha gratidão tá bom mas Deus sabe né da meu do meu tamanho de gratidão que eu tenho por cada um de vocês tá bom e por ele primeiramente tá bom gente muito obrigado então um forte abraço para vocês e um feliz Natal para vocês um feliz ano novo muitas bênçãos para vocês tá bom gente muito sucesso também fica com Deus tchau tchau